Aqui a gente tá em cima na laje aqui do cliente, aí ele tinha só essa caixa d'água de mil litros e faltou água, então ele pediu que a gente colocasse outra. A gente já colocou a caixa d'água aqui, certo? Fizemos a interligação aqui agora, ó. Aí o que foi que eu fiz? Pra aproveitar a tabulação que já existia, eu peguei a... essa aqui é a de lavagem, esse aqui é o ladrão. Então, o que é que eu fiz? Eu botei um T aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui. Botei um T, que esse T passou agora alimentado aqui de dentro, ó, tá enchendo ali, ó, certo? E aqui embaixo, que é de lavagem, eu botei um resisto-sfera. O que é que acontece? Se eu quiser levar, lavar só esse lado, eu fecho aqui, abro aqui e aí eu consigo lavar essa caixa d'água, né, abrindo aqui e joga lá pra rua. Eu lavo só essa caixa d'água. E dessa outra forma aqui, também, mesmo jeito, ó, eu fecho ali e abro essa, então a água drena todinha, eu consigo lavar essa caixa d'água. Então, aqui já tô enchendo pra testar. E esse aqui é um pequeno vídeo aqui do canal pra você ver como é interessante isso aqui. Qualquer dica, tô à disposição.